Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem! Aqui é a Tchalete, voltando com mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Na nossa aula de hoje, de língua portuguesa, vamos estudar sobre as letras M e N. E vamos também aprender que apenas uma delas usamos antes das letras B e P. Qual será, hein? Hum, ficou curioso, né? Então, fica aí e assiste a aula toda, certo? Garanto a você que a nossa aula de hoje está muito divertida. Ah, esse conteúdo você encontra no seu livro de língua portuguesa, nas páginas 44 e 45. Não pode deixar de resolver as atividades, certo, turma? Agora, coloque pertinho de você o seu livro e todos os materiais do estojo, o lápis, a borracha e o apontador. Com esses materiais pertinho de você, você aproveita muito mais a nossa aula de hoje, certo, turma? Trouxe hoje para você algumas consoantes. Primeiramente, vou falar duas consoantes. M e N. E depois, apresento mais duas. A consoante P e a consoante B. Mas, enquanto não chega a hora de eu apresentar as consoantes P e B, elas vão ficar aguardando, certo? A letra M de mamãe e a letra N de navio apresentam sons nasais. Som nasal? Mas como assim, tia? O som nasal é aquele som que sai pela boca e pelo nariz ao falarmos palavras que possuem as letras M ou N depois da vogal. Agora, vamos conhecer esses sons? Antes de conhecermos, preste muita atenção, certo? Temos uma imagem de uma menina apertando o nariz. Ela está entre a letra M e a letra N. Ela aperta o nariz, mas não é por causa de cheiros desagradáveis, não. Ela aperta o nariz para sentir os sons vibrando em seu nariz. Vou falar os sons e depois você repete comigo, certo? Primeiramente, os sons nasais da consoante M. Agora, aperte o seu nariz levemente. Você vai sentir os sons vibrando. Junto comigo, vamos lá, turma? Ã, Ã, Í, 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 Í. Mais uma vez, vamos lá? Ã, Ã, Í, 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 Í. Agora, vamos conhecer os sons nasais da consoante N. Ã, Í, 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 Í. Junto comigo, apertando o nariz. Vamos lá? Ã, Í, 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 Í. Mais uma vez. Í, 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 Í. Você sentiu os sons vibrando em seu nariz? Ah, que legal! Percebeu que os sons das letras M e N são muito parecidos? Ah, muito bom! São parecidos somente na pronúncia, mas quando escrevemos, são diferentes, certo? Agora, vamos ler algumas palavras que possuem os sons nasais da letra M. Essas palavras estão no primeiro quadro, certo? Observe também que os sons nasais da letra M estão destacados de vermelho. Agora, vamos ler as palavras com os sons nasais da letra N. Ansiedade, bengala, convite, juntar. Ah, eu esqueci de ler a palavra tinta. Observe também que os sons nasais dessas palavras estão destacados de vermelho. Você observou que as sílabas nasais vibram em seu nariz? Muito bem! Isso é muito interessante, certo? Agora, você já sabe. Toda vez que pronunciar uma palavra e tiver dúvida, aperta o nariz, isso vai te ajudar, certo? Agora, chegou a hora de você conhecer uma regrinha que envolve duas letras. a letra P de papai e a letra B de bebê. Mas, para ficar mais fácil, para você conhecer e aprender essa regrinha, vamos cantar? Trouxe uma musiquinha aqui para a gente cantar. se ele. O saco atenção o que adoro eu vou dizer é uma regra muito fácil de aprender Toda vez que você encontrar o meu ver Não pense duas vezes, é o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever O saco, atenção O que agora eu vou dizer É uma regrinha muito fácil de aprender Toda vez que você encontrar o meu ver Não pense duas vezes, é o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Usar com atenção o que agora eu vou dizer É uma regrinha muito fácil de aprender Toda vez que você encontrar o meu ver Não pense duas vezes, é o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever Vai escrever, vai escrever É o M que você vai escrever Agora que você já conhece a regrinha das letras P e B Vamos ler algumas palavras que possuem essas duas letras Vamos lá, turma Lâmpada Chimpanzé Novamente Lâmpada Chimpanzé Umbígo Bombom Umbígo Bombom O que você observou de semelhante nessas palavras? Muito bem A letra M está em todas as palavras Porque antes de P e B Só usamos a letra Qual é essa letra, hein, turma? Muito bem A letra M M de mamãe Certo? Agora, muita atenção, turma É muito fácil de aprender As letras P de papai B de bebê E M de mamãe São consoantes Que chamamos bilabiais Ah, muito bom Você ficou curioso para saber por que são bilabiais Não é mesmo? Acalma aí, tá? Só mais um pouquinho Isto é São consoantes Que para serem pronunciadas Os lábios precisam se tocar Eles precisam se tocar Certo, turma? Assim como mostra essa imagem aí abaixo O lábio superior Toca no lábio inferior Ou seja O lábio de cima Toca no lábio de baixo Certo? Isso acontece Toda vez que falamos Palavras que possuem as letras P M E M Vamos lá, turma Só para você observar Que seus lábios vão tocar Um no outro Vamos lá? P B E M Temos alguns exemplos de palavras aqui Que possuem Essas letrinhas Vamos lá? Bola Mala Pipoca Boca Maçã Pão Agora novamente para você observar Os seus lábios se tocando Bola Mala Pipoca Boca Maçã Pão Quando usar M ou N? De acordo com as regras da língua portuguesa Antes de P ou B Devemos usar a letra M Mas se tiver dúvida É só lembrar da música que cantamos antes, certo? Usamos o M também no final das palavras com sons nasais Aquele som que sai pela boca e pelo nariz, certo? Em outras palavras com outras consoantes usamos a letra N O uso do M e do N nas palavras Atenção, turma Me acompanhe na leitura das palavras do primeiro quadro Nessas palavras, a letra M aparece antes de quais consoantes? Isso mesmo P e B Mas vamos lá ler essas palavras? Embora Embora Limpeza Bomba Tempero Agora vamos fazer a leitura das palavras que estão no segundo quadro Batom Batom Capim Nuvem Um Nessas palavras, a letra M aparece no começo ou no final das palavras? Hein, turma? Muito bem! A letra M aparece no final de todas elas Agora vamos fazer a leitura das palavras que estão no terceiro quadro Nessas palavras, a letra N aparece antes de outras consoantes, certo? Como por exemplo, na palavra vencer A letra N está antes da letra C Na palavra laranja, a letra N está antes da letra J Muito bem, muito bem E na palavra Mundo, a letra N está antes da letra? Muito bem, da letra D Na palavra Pintar, a letra N está antes da letra? Que letra é essa, hein, turma? T Muito bem Agora chegou a hora de praticarmos Vamos lá, turma Complete as palavras com M ou N Qualquer dúvida é só lembrar da música, certo? A palavra BAMBOLÊ M ou N Se você disse M, você acertou A palavra TREM É M ou N? M Na palavra CINTO M ou N? N Na palavra EMPADA M ou N? M M Na palavra CUPIM M Na palavra ONÇA M ou N? N Então, mais uma vez, turma M Antes de P E B E no final das palavras Se a palavra não tiver P Nem B É o N que você coloca, certo? Ó, você é um aluno Nota 10 A tia aqui está muito feliz, certo? Não esqueça de fazer Ou melhor, resolver as suas atividades Certo? Até a próxima aula Tchau!